Você já ouviu falar nas gerações Z e Alfa? É a turminha que nasceu a partir de 1995, com a Laura, de 20 anos. Ela entrou em 2023 nesta empresa de tecnologia e inovação como o jovem aprendiz. Era o segundo emprego e havia muita expectativa envolvida. Eu imaginava que seria um pouco mais difícil do que foi, assim. Acredito que quando a gente entra em qualquer outra empresa, a gente se sente um pouco ansioso com as coisas que vão acontecer, enfim, com as nossas atividades. E aí começou a dar super certo. Elas tiveram muita credibilidade em mim também, em querer me desenvolver. Então começaram a depositar mais autonomia, mais espaço para mim fazer as coisas do meu jeito, de gestão, enfim. Então isso foi super importante também. Acredito que isso ajudou bastante no meu desenvolvimento aqui dentro. Os jovens das gerações Z e Alfa são ansiosos e conectados, mas principalmente conscientes e empáticos com problemas sociais e ambientais. Se ele descobrir que aquela empresa que está oferecendo uma oportunidade de emprego não compartilha dos mesmos valores, esse jovem nem vai perder tempo de ir até a entrevista de emprego. É uma geração que não está disposta a enfrentamentos de condições de trabalho, de relações não saudáveis. Então elas buscam ambientes psicologicamente seguros para trabalhar. Mesmo que se identifiquem com a empresa e suas diretrizes, o Z e Alfa têm tendência a ficarem pouco tempo em um mesmo emprego. Como então reter este profissional? Dando espaço mesmo para crescer, para aprender e oportunizando que eles possam trocar com outros profissionais. Então não deixar esse profissional somente dentro daquela área específica, mas que ele consiga aprender sobre a empresa como um todo. E por falar em gerações, a empresa em que a Laura trabalha, o mais jovem, tem 16 anos e os mais experientes estão na casa dos 50. Ouvir essas pessoas, ter essa comunicação no dia a dia, poder desenvolver com elas também, estar ali sempre junto, acredito que é super importante para a gente também crescer, porque eles já passaram por isso. Quando a gente faz essa troca, a gente percebe muito o quanto essa galera mais geração Z realmente vem e pergunta e questiona. Então a partir do momento que vem esses questionamentos, quebram paradigmas, abrem portas, quebram barreiras dentro das empresas também. Então isso é bem importante. De um lado, a experiência de vida e de altos e baixos do mercado. De outro, a energia, inquietude e o domínio da tecnologia. Uma soma necessária e que gera resultados. Tem indicadores que confirmam que empresas diversas, em todos os requisitos, incluindo a intergeracional, elas são pelo menos 15% mais rentáveis do que aquelas que não são. Quanto mais diverso for uma equipe de trabalho, mais pronta ela está também para lidar com clientes de diferentes faixas etárias e perfis de consumo e de relacionamento. Então isso é muito saudável para as empresas e para as pessoas também. Tchau. Tchau. Tchau.